Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! E hoje a gente vai mostrar pra vocês a nossa coleção de balões! Eu tô muito curioso pro vídeo de hoje porque a gente comprou vários tipos de balões! Tem balão gigante e balão de vários desenhos também! Olha só esse Homem-Aranha em tamanho real! É um Homem-Aranha gigante de balão! E a gente vai encher ele de gás hélio pra ver se ele realmente consegue voar! O que foi? Tem o Olaf! Tem o Olaf, tem um balão da Bela, da Bela e a Fera, tem balão de PJ Masch, tem balão de bola de futebol e tem um dos balões preferidos da Gi, que é a Sininho em tamanho real! Será que ele é do seu tamanho, Gi? Será? Olha só a Sininho pra menina aqui! O balão é gigante! E a gente vai encher pra ver se voa! E enquanto a gente enche... Eu esqueci de falar desse daqui! E você vai falar de qual? Gi, tem uma sereia! Tem uma sereia! Tem uma sereia pra gente encher também! E tem o Chase da Patrulha Canina! Gigante! Vamos encher ele pra ver qual o tamanho dele é final e ver se ele consegue voar também, né? A gente vai fazer vários testes aqui com esses balões! Olha só! Tem um que é do Star Wars em tamanho real! Ele fica em pé e tudo, gente! Eu tô muito curioso pra abrir todos esses balões! Enquanto a gente enche e mostra tudo isso pra você, eu vou respondendo também algumas perguntas que vocês sempre estão me fazendo! Por exemplo, Lucas, você se mudou da Netoland? Bom, gente, como vocês sabem, sim! Eu tenho uma nova casa! E aqui a gente já gravou várias historinhas legais! E com certeza vem muito vídeo legal por aí pra você! Mas basicamente, eu continuo morando na Netoland! A gente tá com essa casa aqui porque a gente precisava de mais espaço ainda pra poder fazer muitos vídeos legais pra vocês! Então eu vim aqui pra essa casa que tem campo de futebol, tem piscina pra fazer, Gincana do Lucas! Quem tá com saudade de Gincana do Lucas aí, grita! Eu, 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 eu! Eu tô com muita saudade de gravar Gincana do Lucas pra vocês também! Então fiquem tranquilos que vai voltar, deixa o like nesse vídeo aqui pra apoiar a Gincana do Lucas e o principal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Aqui no meu canal do YouTube tem vídeo novo todos os dias, que horas? Sete horas da noite! E a gente espera vocês todos os dias aqui, beleza? Muito bem, gente, agora vamos encher os nossos primeiros balões da nossa coleção! Gi, escolhe um, qualquer um, e eu vou escolher um também! Qualquer um? Qualquer um! O balão que eu escolho vai ser do Minion! E você, qual você escolhe? Pensa bem, hein? Ah, sininho! Ela já foi pra sininho! Abre a embalagem pra ver como que ele é por dentro! Sim! Enquanto você abre a embalagem aí, tem outra pergunta que as pessoas me fazem muito! Lucas Neto, quais vão ser as próximas cidades do seu show? E eu já tenho a resposta pra vocês! Já abriu o seu balão já, Gi? Olha como que é o meu do Minion! É gigante! Vamos ver! É colorido! O balão é muito brilhante! É muito brilhante! É gigante! É gigante! Cuidado, Gi, tem que ser com cuidado pra não rasgar o balão! Eu acho que tá faltando a sininho! Só veio um negócio brilhante! Cadê a sininho? Ih, ela tá aqui! A sininho aqui! Essa daqui é a cabeça dela, gente! Tá vendo? Deixa em encher, né? Tem que encher, mas... Será que ela vai ficar bem cheia? Claro! Olha, Gi, ela é quase do seu tamanho! Fica em pé! Fica em pé! Olha! É quase do tamanho da Gi! É maior! É maior! É maior que você, Giovana! Ele é maior que você! Vai ser um balão incrível de encher! Vamos começar a encher agora o balão da sininho e o balão do Minion! Agora, será que a sininho, ela vai abrir as asas dela e vai sair voando com o gás hélio? Tomara que ela voe muito alto! Mas antes de começar a encher a sininho, chegou a hora de responder pra vocês a pergunta! Quais vão ser as próximas cidades do meu show? Como vocês sabem, eu tenho um show infantil, Netoland com o Lucas Neto! E ele roda várias cidades por aí! E agora, esse mês, já tem cidade nova! No dia 22 de julho desse mês, eu vou em uma das cidades mais pedidas do mundo! Florianópolis! Eu vou tá aí com o meu show! Com muita gincana do Lucas e diversão também! Mas, gente, como vocês sabem, esse é o meu primeiro show! Então tem muita gente querendo garantir o ingresso logo pra não perder o lugar! Então os shows, todas as sessões estão esgotando muito rápido! E se você gosta de gincana do Lucas e quer me conhecer ao vivo, pessoalmente, essa é a sua hora! Eu vou deixar todas as informações com o site pra você comprar o ingresso e todas as cidades também! Porque não é só Florianópolis, não! No dia 28 de julho, eu vou tá em outra cidade muito pedida! Começa com B, Giovanna! Qual será? Pensa, pensa, pensa! B? Belo Horizonte! Eu vou tá aí com o meu show Belo Horizonte! Vocês pediram muito e a gente levou o show pra aí! Então já avisa pro seu papai e pra sua mamãe que o Lucas Neto vai tá na sua cidade! E no dia 4 de agosto, eu vou tá em Campo Grande! No dia 5 de agosto, eu vou tá em Cuiabá! Pela primeira vez na minha vida! E, gente, tem algumas outras cidades que as vendas dos ingressos também já foram liberadas! Eu só não contei ainda porque eu tô deixando a galera descobrir sozinha! É como se fosse um enigma, um mistério! Mas a gente ainda tem muito show pela frente! Principalmente no mês de setembro! No mês de setembro, as vendas dos ingressos também estão liberadas! E eu vou fazer show no Rio de Janeiro de novo! Mas dessa vez, vai ser em Niterói! E eu também vou no mês de setembro pra Natal, Aracaju e Brasília! Então agora, pela primeira vez, eu tô contando pra vocês as novas cidades que eu vou estar presente com o meu show! E se você gosta de gincana do Lucas, tem um segredo! Vem aqui, vem aqui! Eu chamo um monte de gente da plateia pra subir no palco! Então essa é uma oportunidade única da gente se conhecer, beleza? Mais informações sobre o show vão tá aqui na descrição! E, Gi, chegou a hora! Vamos encher a sininho! O único problema é que eu não tenho ideia de como é que é encher isso! Muito bem, gente! Chegou o grande momento! Gi, segura bem a sininho aí e vamos começar a encher! Lembrando que pra mexer com esse gás hélio aqui, só os adultos podem, beleza? Eu já sou um adulto! Chegou o grande momento, Gi! Vamos lá, preparada? Sim! Um, dois, três e lá vai! Tá enchendo! Tá enchendo, Gi! Tá enchendo muito! Tá enchendo! Ela tá ficando cheia! Olha isso! Tá crescendo! Será que ela vai voar, gente? Eu tô muito tenso com esse vídeo porque eu não sei se ela vai voar mesmo! Vamos ver se vai funcionar! Encheu? Olha o braço dela! Tá bem cheia? Sim! Acho que já foi, né? Já foi! Dá pra estourar, Lucas? Vai estourar! Pronto, tirei, tirei! Fechou? E a asa dela? A asa dela enche também? Deve encher! Ah, tem aqui uma entrada pra asa encher também! Caramba, ela vai ficar muito grande! Ela vai ficar muito gigante! Vamos lá! Segura ela aí! Segura a asa! E lá vou eu! Segura bem! É outra asa, Gi! É outra asa! Não enche as duas? Eu acho que não! Vamos ver! Calma! Tá enchendo? Tá enchendo! Tá devagarzinho, né? Peraí! Pronto! Agora foi, hein? Agora acho que vai encher, hein? Tá enchendo, hein? Tá enchendo? Enche! Vamos voar, Sininho! Tá devagarzinho, mas saindo, ó! Ó, aqui já encheu! Você apertou e esvaziou, né, Giovana? Aqui acho que já encheu, hein? Acho que aqui já foi, gente! Já foi? Sim, tá bem cheio ela! Ih, não! Tá murcha! Aqui ela deve ser tudo junto, Lucas! Ela deve ser toda junta! Tu enche por um lugar só, vê só! Vamos ver! Tá vendo como é que eu tenho muita habilidade pra montar balões? É difícil de encher balão, não é fácil, não! Aqui! Achou? Só tem esse mesmo! Só tem esse? Será? Dá aqui! Tá enchendo, Gia? Tô enchendo! Porque eu acho que o ar desse aqui vai pra ele! Depois eu enchei! Ó, tá enchendo! Tá enchendo? Tá! Esse aqui tá muito cheio já, gente! Aqui tá muito cheio! Pode continuar, tá murcho! Eu não sabia que era tão difícil encher balão! Lá vou eu, hein! Mãe! Não vai estourar! Eu vou me afastar um pouquinho, né? Porque se estourar, eu vou estar bem longe! Tá enchendo! Tá enchendo tudo! Tá enchendo tudo! Encheu! Encheu! Parei, parei! Parei! Encheu tudo! Encheu tudo, Gia! Olha a asa dela! Que linda! Agora voa, Sininho! Larga ela, Gia! Larga ela! Larga ela! Vamos ver se ela voa! Ela é com essa asa! Será que ela voa só com uma asa? Vamos ver! Larga ela! Voa, Sininho! Eu acho que ela não quer voar, não! Vamos encher a outra asinha! Solta ela! Solta ela! Não, ela não voa! Vamos tentar a outra asinha agora! Sininho, você tem que voar! Você é uma fada! Fadas voam! É aqui, ó! Segura bem, tá, Gia? Já vou eu! Preparada! Tá enchendo! Tá enchendo bem! Ó! Pode deixar! Encheu! Vai explodir, Gia! Encheu? Não! Ah, esse aqui tá murcho! Peraí! Tem que encher mais, mas ela tem que ficar virada pra cá! Lá vai eu! Preparados? Ai! Eu sempre vou tomar susto! Tá enchendo! Tá enchendo? Tá enchendo! Enche, enche! Tá enchendo, gente! Tá enchendo! Agora sim, Sininho! Vai voar! Voa, Sininho! Se prepara pra voar muito alto! Tá ficando bem cheia! Eu vou deixar a asa bem cheia pra ela voar muito alto e vou jogar ela no céu pra ir pra A lua! Já foi, já foi! Já foi! Tirei, tirei, tirei! Eita! Eita! Ela tá voando! Ela tá voando! Ela tá voando! Ela tá voando! Ela ficou em pé, Gia! Gia, volta! Ei, Ei, Sininho! Eu acho que ela... Eu acho que ela quer voar mesmo pra fora da casa! Volta aqui, Sininho! Gia, me ajuda! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Ah, Sininho! Volta aqui! Sininho, volta aqui! Muito bem, gente! Resgatamos a Sininho! E agora a Gia tá preparada pra soltar ela lá em cima! Aquele buracão! Então vai lá, Gia! Solta ela! Um, dois, três e vai! Olha isso que ela tá indo! Deixa ela ir! Ela foi! Até o tempo! Ah, que linda! Agora, olha, puxa ela! É só puxar ela aqui de volta! Eu adoro brincar de balão! Gia! Uou! E olha só! Temos muitos outros balões pra testar! Tá preparada? Sim! Então vamos agora encher todos os outros balões! Eu vou encher o Chase na Patrulha Canina! Pegi! Pegi! Qual que você vai pegar? Eu escolho o Chase! Eu escolho o... Eu escolho o Chase e o Homem-Aranha! Peguei dois! Eu escolho a borboleta... Sim! E... O unicórnio! Olha só o tamanho do Chase, gente! Ele é muito gigante! Muito bem, gente! Chegou a hora do Chase! E olha o tamanho dele, Gi! Olha o tamanho da cabeça do Chase! É do tamanho do meu corpo! E o mais legal desse balão, Gi! Olha o tamanho do Chase e olha o meu tamanho aqui, Luiz! Filma bem! A gente é do mesmo tamanho quase! É o maior balão que você já viu, com certeza! Será que o Chase vai voar? Será? Igual a sua borboleta? Será? A Gi tem uma borboleta e eu tenho o Chase! Vamos encher ele agora pra gente ver! Eu te ajudo! Enche bem! Eu acho que o Chase não vai encher! Ele é muito grande! Ele vai encher! Ah! Eu sempre tomo susto! Tá enchendo! Tá enchendo! Gente, essa demora toda pra encher só a cabeça do Chase! Ih, ó, encheu ele! Imagina o corpo todo! Encheu? Encheu! Tá cheio? Vai! Parece que vai estourar! Vai soltar! Soltei! Soltei! Dá muito medo de estourar! Eita! O cabeção dele já tá voando! Olha isso! A cabeça já tá voando! Agora vamos encher o quê? O braço? Agora tem que encher o corpo dele! Vamos encher o braço! Ah, não! Isso não é o braço dele! Isso é a mochila dele! Vamos encher o corpo pra gente ver! Ele deve ficar muito gigante! Espera aí! Preparada, Gi? É aí! Calma que eu vou encontrar! Achei! 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 Achou! Todo mundo preparado pra ver o tamanho desse Chase? Eu sempre na cabeça! Gente, esse é um dos vídeos mais curiosos aqui do canal! Porque eu acho que ninguém fez um vídeo enchendo balões assim gigante! E essa experiência tá sendo muito legal! Preparada, Gi? Sim! Espera aí! Segura a cabeça assim! Calma, Gi! Vai estourar o balão! Uou! Bom, eu já sei que eu vou tomar susto! Sempre tomo! Ai! Eu sempre tomo susto! Ai! Eu sempre tomo susto! Tá enchendo! Tá enchendo, Gi! Tá enchendo! Tá começando a encher! Tá encheu! Calma que vai encher, ó! Tá enchendo muito, Gi! Olha o rabinho dele! Olha o rabinho do Chase! Tá cheio! Acho que encheu, hein? Será que encheu? Já encheu, hein? Tá esvaziando, tá esvaziando, tá esvaziando! Precisa recuperar o Chase! Cadê o Marshall pra ajudar? Acho que encheu, hein? Já corre, pesterado! Pronto, pronto, pronto! Cola! Encheu bem! Ih, olha a mochilinha dele aqui! Foi também a mochilinha! Gente, são várias peças pra encher o Chase! Agora tem que encher patinha por patinha e ver se ele vai voar! Será que ele já voa assim? Vai! Larga ele! Vai, voa! Ainda não! Tem que encher muito! Vamos encher ele agora! E a borboleta da Gi também! Valeu! Muito bem, gente! Gente, esse é o nosso balão do Chase do desenho em patrulha canina! Gente, ele tá perfeito! Olha que coisa incrível! Ele tá lindo! E eu tô segurando ele aqui e chegou a hora de ver se ele realmente voa! Tá preparado? Eu nunca vi o Chase voar no desenho! Você já viu? Eu nunca vi! Eu também não! Só a Sky no carrinho dela! E agora vamos ver! Um, dois, três e... Tá voando! O Chase tá voando! O Chase voou! O Chase voou! Olha como que ele é gigante! Agora será que ele voa junto comigo? Fiquei com medo dele estourar! Tá vendo, gente? Às vezes eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Mas eu não vou estourar o Chase! Agora vamos ver se ele consegue voar comigo em cima dele, né? Preparado, Luiz? Nada, Gi! Não! Um, dois, três e... Voa, Chase! Voa! Ele nem saiu do chão! Voa, Chase! Mostra a sua força de herói da Patrulha Canina! Vai, voa! Ele é um balão! Então, se ele é um balão, ele tem que voar! Eu tô começando a achar que eu sou muito pesado pra ele! Voa, Chase! Uou! Ele é gigante! E agora, Gi, vamos encher todos os outros balões de uma vez só! Preparada? 3! Então, 3, 2, 1... Atacar! Gente, vamos encher a borboleta que a Gi pegou, depois vamos encher o Star Wars, depois um unicórnio! Depois a gente vai encher o Olaf e esse balão aqui. Sabe o que é esse balão aqui, Gi? É um balão bate-bate. Porque ele vem com uma linha pra você jogar e vai voltar e você vai ficar batendo nele. Ele é próprio pra isso. Vamos encher aqui agora a sua borboleta... Tá difícil de encher essa borboleta, hein, Giovana? Preparada? Vamos lá. Enche, enche com cuidado, calma. Cuidado. Calma. Por que ela não tá enchendo esse lado daqui, Giovana? Ela tem que encher aqui também. Ai! Ela tem que encher aqui também. Ai! Também. Ai! Gi! Oi! Gi! Oi! A sua borboleta... Ah! Ela explodiu! Mas ainda bem que a gente comprou um unicórnio, né, Gi? Pra encher e mostrar pra você. Preparada? Sim! Vamos ver o tamanho desse unicórnio, porque aqui na embalagem diz que ele é gigante também. Vamos pegar ele aqui e começar... Olha isso! Olha isso! O tamanho da cabeça do unicórnio! É muito grande, gente! Olha aqui! Enche aqui, olha. Deixa eu começar a encher. E tem tantos balões pra gente encher que eu tô muito curioso pra encher logo e mostrar pra vocês. Preparada, Gi? Sim! Vamos encher todos os balões que faltam agora! Acho que ele já quis voar. O Olaf voa, gente! Olha ele ali! Eu só não sei como é que a gente vai tirar ele dali de cima agora. Vamos continuar! Vamos continuar! Olha o tamanho desse boneco, Luiz! Olha isso! É maior que você, Lucas? É aquele do Star Wars, de verdade! Ele é maior do que eu! Ele é mais gigante do que eu! Olha o tamanho dele, gente! Olha isso! Dá pra fazer de fantasia aqui, ó! Caramba! Olha o tamanho dele! Olha isso! Ele tá no chão aqui, Gi! Ele é mais alto do que eu! Será que ele é mais alto do que você? Eu acho que sim! Vamos ver! Fica do lado dele! Nossa! Que unicórnio! Que bonitinho, né, Gi? Ele quer voar! Então deixa ele voar! Vai! Uou! Agora fica do lado aqui dele pra gente ver o tamanho. Gente, é muito grande esse balão! E olha só, se você gosta de balão, se inscreve aqui no canal pra você nunca perder nenhum vídeo! Quem gosta de balão tem que fazer o quê? Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Se inscreve muito, gente! Mostra esse vídeo pro seu papai e pra sua mamãe, porque às vezes os adultos conversam coisas de adultos e as crianças não podem participar. Quando der esse momento, é só você pedir pro seu papai e pra sua mamãe pra ficar assistindo o Lucas Neto! Eu garanto que eles vão deixar! Mas pra isso, você tem que se inscrever no canal e o seu papai e a sua mamãe também! Beleza? Vamos encher agora esse boneco do Star Wars gigante! Duas horas depois... Muito bem, gente! Gente, olha, foi cansativo, mas a gente encheu todos os balões! Eu vou fazer uma surpresa pra Gi pra mostrar todos os balões! Luiz, filma ali rapidinho como é que tá! Volta, 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 volta! É uma surpresa pra Gi! Tá preparada pra ver tudo? Calma, ela tá sem ver! Gi, vem andando pra frente! Vem andando pra frente! Olha só a surpresa que eu preparei pra você! Gente, deu muito trabalho encher esses balões todos! Então deixa o like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal! Preparada, Gi? É! 1, 2, 3 e... Olha isso! Olha pra cima! Uhou! Oh! Quantos balões a gente tem aqui, Luiz? Eles são livres! Dá pra fazer muita festa! Imagina só as festas! Olha esse aqui da pista e ele é lindo! Ele é do seu tamanho, mas vai explodir! Não abraça muito, não! Gi, fica parada! Olha o tamanho! A Minnie é do seu tamanho! Mas ela vai explodir! Ah, eu pensei que era a Minnie de verdade! Abraça ela bem devagarzinho assim, olha! Minnie, você é incrível! Êêêê! O que foi? Quase que ela voou! É verdade! Aqui é... O Homem-Aranha! Ele é o Homem-Aranha! Não! O Homem-Aranha! Tá aqui! Pera aí! Tá aqui, olha! O Homem-Aranha! Pera aí que eu vou pegar a Minnie! Sai daí! Vai! Eu vou pegar o Homem-Aranha! Pegue o Homem-Aranha! Vai, Gi! Isso! Foi quase! Foi quase! Calma que eu vou pegar! Gente, olha que lindo esse Homem-Aranha! Eu vou pegar um, dois, três e... Peguei! Vem aqui! Agora você vai caminhar! Não foge da gente, não! Olha como que é lindo esse balão! Olha só! O Homem-Aranha é incrível! Ele é muito perfeito, né? Olha só! Aí dá pra pegar ele! Marga ele, Gi! Dá pra pegar ele pra brincar assim, olha! De rodar! E agora for... A sereia! A sereia da Gi! Com cuidado! A sereia da Gi! Olha que linda! Mostra a sereia pra galera, Gi! O Homem-Aranha tá aí! O Homem-Aranha tá aí com o Homem-Aranha! O Homem-Aranha tá aí com o Homem-Aranha! Peguei! É muito balão, gente! É muito balão! Agora o Homem-Aranha tá aí com o Homem-Aranha! Não! Olha só o Chase! Que lindo! É ou não é o balão mais bonito do mundo? Olha só, Gi! E agora? Solta! Será que ele corre rápido? Imagina só se tiver tendo um perigo no desenho da Patrulha Canina! Chase! Vai salvar! Isso! Vai salvar a galera da Patrulha Canina! Não! Não! Ele tá indo embora! Não! 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 Chase! Chase! Ele levou a sereia e foi embora! Dessa vez não dá pra pegar o Chase! Ô, louco! Eu tive uma ideia! Não dá pra pegar, sabe por quê? Porque não tem linha nem, olha! É? Não tem... Olha só, Homem-Aranha tem linha aqui! Eu tive uma ideia, Louca! É só impossível dançar! Aham! É verdade! Fica aqui que eu vou lá em cima! Vem! Enquanto isso, mostra os outros balões! Mostra o Olaf! Mostra o Olaf! Gente, olha o Olaf! Ele é muito lindo! Cuidado pra não estourar! É verdade! E olha! Gi, assim o outro balão vai subir também! Olha esse balão aqui, Luís! Qual é esse? É da Frozen da Ana! Da Frozen, da Ana e da Elza! É! Ai, que legal! O que mais que tem aí, Gi? Eu tenho um Minion! Eu gosto de banana! Oi! E aí? Aqui, olha! Peguei a Minnie! O que dá? Gi, segura a Minnie aí! Vai, toma! Isso! Peguei! E é da Frozen! Segura a Frozen! Isso! Peguei! Agora o Chase tá longe! Vai lá! A janela do meio não abre! Eita! Não dá pra pegar, tá muito longe! A janela do meio não abre, gente! Pera aí! Vai pro canto, Lucas! Vai pro canto! Vai pro canto, Lucas! Pra onde? Pro outro canto! Vou tentar empurrar! E o Rominho? Pera aí, eu vou tentar empurrar! Não, Chase! Me dá aqui! Consigo, eu consigo! Olha só! É só usar inteligência! Vem aqui! Ai, Chase! Vem aqui! Cuidado, Lucas! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem, vem! Vem! Eu salvei o Chase! Eu salvei o Chase! Eu salvei o Chase! Eu salvei o Chase, gente! Eu salvei o dia! E o que ele tá fazendo ali? Claro que não! O Chase tá aqui na minha mão, olha! É? Aqui, ó! Eu tô segurando ele bem forte! Então olha pra ele! Pra ele onde? Menta a mão! Cadê ele? O Chase tá... O Chase fugiu! Cadê ele? Cadê? Agora vai ser impossível pegar o Chase! Cadê o Chase? Cadê o Chase? Gente, eu amo muito brincar de balão! Gente, depois de toda essa brincadeira e diversão, ainda temos o balão do Star Wars! Eu sei que vocês estavam curiosos pra ver! Olha o tamanho dele! Cadê? Cadê? Olha aqui, Gi! Cadê a Gi? A Gi tá no meio dos balões! Gi! Oi! É muito balão! Você tá parecendo uma vendedora de balão! Eu quero! Eu quero! Não, não, não! É um só! Só um? É! Eu vou querer a bola de futebol! É! Olha só que linda! Eu sou o Neymar! Olha como é que eu jogo bem futebol! Eu chuto uma bola! Chuto outra! Chuto outra! Eu fiz o gol! Você perdeu a minha bola! Desde o começo eu já sabia disso! Calma, Gi! Ainda tem aqui, olha! Esse incrível vilão dos Tawars! Olha só o tamanho dele! Ele é do meu tamanho, Gi! Segura ele aqui! Eu vou medir! Luiz, acho que ele é mais alto do que eu! Ele é mais alto do que você! Ele é mais alto do que eu! Adorei todos esses balões! E você gostou do vídeo? Olha, ele balança a cabeça dizendo que sim! Tá vendo aqui, olha! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Mostramos toda a coleção de balões! São os balões mais incríveis do mundo! Gigantes e bonitos! De vários desenhos! E com certeza, mostra esse vídeo para os seus amigos! Para todo mundo que ama balões! Porque esse vídeo é muito diferente! E com certeza, os seus amigos vão querer conhecer todos esses balões também! Então compartilha esse vídeo com todos os seus amigos! Porque todo mundo ama balão! Gi, qual foi o balão que você mais gostou? Deixa eu ver! A sereia! Ela gostou mais da sereia que já tá! Cadê a sereia? Tá aqui, tá aqui! Olha só! Esse é o balão preferido da Gi! E o meu balão preferido da Gi... Tá lá em cima! É o Chase! Ele já tá lá em cima! Ele quer jogar bola! Ele tá do lado da bola de futebol! Mostra esse vídeo para todos os seus amigos! Gi, vai mostrar o vídeo para todos os seus amigos da sala de aula? Sim! Todo mundo gosta de balão? Sim! Então compartilha o vídeo! Muito bem! Eu sou o Lucas! Gi se despede! Tchau, gente! Beijinhos! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Joga os balões, Gi! Vó tudo! Vó! 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 Vó!